Ian, você acredita que eu acabei de ver uma reportagem falando que as mulheres falam 30 mil vezes a mais do que o homem que fala 15 mil? Você sabia? Ian! Tá vendo por que que nós falamos 30 mil? Porque a gente tem que repetir as coisas. 30 mil vezes a gente fala e vocês 15 mil porque a gente tem que repetir. A gente não tem culpa se eles falam na hora que a gente tá vendo alguma coisa.